Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal. E novamente então o FaceApp aparece agora com uma nova novidade aí. É a troca de gêneros, né? Então hoje, ontem na verdade fui verificar que apareceu aí essa novidade. Então resolvi compartilhar aí com vocês para que vocês se divirtam aí, brinquem entre vocês, amigos, familiares, irmão, irmã, todo mundo. Aí agora pode utilizar essa função. Eu vou mostrar para você como é que ficou, beleza? Vamos lá. Muito bem então, pessoal, com o meu celular aqui ao lado. Deixa eu me posicionar aqui. Vou mostrar, falar um pouco mais sobre ele aqui para vocês. Então assim, vamos lá. Eu estou com ele aqui, o FaceApp. Vou abrir ele aqui então e olha só. Abrindo aquele cara, você vai pegar aqui um exemplo, ele já tem aqui câmera, vídeo ou celebridade. Bom, eu já fiz um vídeo aí, vocês devem conhecer também esse FaceApp, que você já podia usar aqui as celebridades para você ver como é que ficava, se você ficava comparado com algumas celebridades, você podia comparar e tal. E a novidade agora é que você pode fazer aqui, vou pegar uma foto, vou pegar uma foto minha aqui mesmo, para mostrar como é que ficou a questão aqui da troca de gêneros. É aqui ó, gênero, tá? Essa nova opção aqui que agora veio no FaceApp que você vai poder fazer a troca. Então, se a menina vai virar menino, menino vai virar menina. Então olha só como é que fica. Um exemplo, cliquei aqui, feminino. Nossa, é isso aí. Fica assim. E aí tem a outra opção que é másculo. Não é que daí você fica forte. Então, pessoal, é isso aí. Essa é a nova novidade aqui, que veio agora no FaceApp. E eu gostaria de compartilhar para que vocês comecem a brincar aí. Pode ser masculino, feminino, façam as suas trocas para ver como que cada um fica. Façam uma foto de casal, foto de irmão e irmã, mãe e pai. Todo mundo junto aí, fazendo a troca ali para ver como fica aí. E se divertir, isso é o que mais interessa, beleza? Então, veja aí, acessa aí. Vou deixar o nome na descrição do vídeo do FaceApp para você baixar na Play Store, facilzinho, baixar e fazer esse teste, utilizar. E outra questão aqui, ele tem várias outras... Vamos voltar aqui. Ele tem outras finalidades também, que foi bem antigo aí. Antigamente, quando a gente já... Eu também já fiz até um vídeo. Ele ficou bem conhecido pelas questões aqui das idades. Você podia escolher como deixar mais jovem ou como as pessoas ficavam idosos. Então, você pode estar mudando aí e fazendo a brincadeira aí para relembrar também como você ficava. Então, beleza, pessoal. Lembrando também que você pode também estar fazendo um vídeo dele. Então, você pode estar fazendo algum vídeo. Aqui tem outras funcionalidades. Por exemplo, aqui eu tenho agora os beijos. O beijo. Ficar pró. Estrela. Estrela aqui. Vamos ver aqui. Seda. Olhar. Todos esses aqui, pessoal. Olha só. É careca. Tem muita coisa que ficou legal aqui. Que você pode estar depois comparando. Claro que esses aqui para você depois salvar ou algo a mais. Você tem que ficar pró. Então, a novidade que eu queria mostrar, na verdade, é a novidade que é o gênero. Então, essa é a questão aqui. Você mudar o gênero de masculino para feminino, feminino para masculino. Beleza, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa dica. É uma dica legal aí. E se inscreve no canal. Ainda não está inscrito no canal? Então, clica no botãozinho aí embaixo. Não te custa nada. Clica ali em se inscrever e ative as notificações para você sempre receber vídeos novos. A gente toda semana está fazendo vídeos bem legais sobre redes sociais, tecnologia e muito mais. Beleza? Então, eu fico por aqui e aguardo você no próximo vídeo.